Uma vez Easy, easy Tudo porque a gente não quis pagar um taxi ou um Uber até aqui Só uma piada no boletim Estamos chegando para pegar nossa nova casa Vamos ver, é um negócio para você ser Aham Tá calor Mas todos os adicionais que eles vão enfiar na gente Tipo esse banheiro químico que ele está tentando enfiar para o cara aqui atrás Que a gente não vai aceitar Que a gente não vai aceitar A gente vai mais forte que isso A gente vai mais forte do que isso e do que todas as outras coisas que eles tentarem colocar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aham 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 Pronto Comecei a quebrar o bagulho O jeito mais fácil de resolver o problema é simplesmente tirar e guardar Aham 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 Ok É muito estranho estar aqui É muito estranho estar aqui nesse lado Nada que isso faz sentido Você está sentado no lado do motorista mas você não tem controle nenhum em cima da voa Espera ai Você vai rolar E esse porta garrafa aqui Aliás Essa garrafa não cabe em nenhum porta garrafa Aham Aham Eu não tenho mais uma por detrás pra socar as coisas Ah Vou fazer no chão tá Esse é o mais longe que faz Vai Marca lá Presta a câmera 182 mil 119 quilômetros Esse é o marcador inicial da nossa viagem Primeiro vamos ver se essa caceta liga Aham Espelho elétrico Pensando que é O bagulho é top Qual que era a altura dela mesmo? 2.65 metros Beleza Isso Eu fui buscar o câmbio aqui Eu tenho que entrar pra esquerda aqui certo? Sim mas eu estou aqui Ai eu fui na seta Ai meu Deus 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 É muito estranho estar desse lado aqui Sério O que que está batendo? É algo que não está bem preso É a mesa Cara é muito estranho isso Você vai fazer a primeira rotatória da sua vida Prova de fogo já na primeira esquina Ele tem que esperar né? Eu não faço ideia só ele tem que esperar Ai meu Deus Roundabout maintenance signal Tá e aí? Vai Você vai ficar lá no direito Da faixa direita Faixa da direita Ai primeiro não entra Calma Para o carro Eu vou pra lá? Você vai seguir aquele carro prático no seu nome Vai seguir a campervan E vai sair lá E vou lá no Helman Isso Lá onde a campervan saiu Tá a gente tem que prender as coisas atrás da campervan Tem que prender as coisas direitos Tem que prender as coisas direitos Meu Deus Parece que está acotando Tá eu tenho que trocar de faixa Não é assim que troca 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 de faixa Ai meu Deus Cara eu estou muito errado aqui Ai meu Deus Eu estou Mas ela é gostosinha de dirigir Vai embora Tem bluetooth Sério? Ah peguei no pulo A gente precisa mostrar o tamanho da cagada Que a gente fez Saca a inclinação dessa rua Ela é bem inclinada Bem inclinada mesmo E ai a gente achou que seria uma ótima ideia Entrar com uma van Nesse estacionamento aqui Afinal a gente tinha 4 malas de 32kg E mais um monte de tranqueira Que não ia ser fácil de carregar E tudo está no rosto que fica ali Na esquina ali E a gente só tinha dirigido 18km com a van Até aquele momento Não estava muito acostumado com o trânsito daqui Tem qual altura da van Vamos ver para cá Ela vai ganhar um pouco de inclinação O estércio pula e vou lá para trás Com mais uma manobra Deve dar para inverter ela Daí com essa invertida dela A gente consegue sair bem perto do ronda ali E descer para lá Descer a rua Subir sem chance Tá Ai Deus No momento que a gente foi fazer essa curva Foi a roda de trás Seria do show né A gente perdeu uma roda da van Para fazer essa curva aqui Meu, na câmera não dá para eu ter noção Mas é muito inclinada Não é legal Não mesmo Deu Falei que sair era easy Calma que você não saiu ainda Você não vai tombar essa van né Não, não pretendo pelo menos Tá seguro? Não, nem um pouco Eu acho que vai Ela começou a pender para o lado Ai, tirou o pé do chão de volta Cara do céu Ai Pronto Esse era o momento com mais emoção na nossa viagem Tudo que vier daqui De repente é mais de boa A não ser eu errando a seta Pois Toma vir Vida que você Nossa senhora Você já está maravilhoso Você já está maravilhoso E aí Você já está maravilhoso E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri